Olá pessoal, meu nome é Nathalie e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o termo gourmetização. Vale a pena eu aplicar esse termo gourmet nos meus produtos? Bom, eu já estou no mercado da gastronomia há um tempo, um determinado tempo, e no decorrer de todo o meu trabalho, de todo o meu estudo, eu me deparei com diversas formas do termo gourmet, seja na gastronomia quente, seja na área da confeitaria, e eu acabei tirando as minhas próprias conclusões. Essa é a minha opinião particular, e eu gostaria que vocês tivessem a de vocês também. Vocês não necessariamente precisam concordar comigo, mas foi o que eu aprendi em tudo que eu vivenciei dentro da gastronomia. Vale a pena etiquetar o produto com o termo gourmet? Vale a pena eu vender um brigadeiro gourmet? Para explicar melhor para vocês, eu fui atrás do termo gourmet na Wikipedia. Eu sei que não é o melhor lugar para a gente estar pesquisando, mas eu fui lá ver o que eles definiam como gourmet. E eu resolvi parar no segundo parágrafo. Gourmet em si se refere à alta gastronomia, à alta cozinha. É para designar um produto de alta qualidade, de alto padrão. Mas o que aconteceu? Nós, brasileiros, trouxemos o termo gourmet para cá, e resolvemos dar uma brasileiradinha. Então, a gente começou a aplicar o termo gourmet em diversos produtos. Nós vestimos o produto com uma embalagem bonita, bem apresentada, e resolvemos manter o mesmo produto. Não necessariamente aumentamos a qualidade e o padrão do produto, que é a essência do termo gourmet. Ele se refere a uma coisa, a um produto que tem uma qualidade excepcional, a um produto exclusivo. Então, em outras palavras, por menores, melhoramos a embalagem, etiquetamos o termo gourmet, triplicamos o valor, na maioria das vezes, mas mantiveram muito baixa a qualidade dos produtos. Será que gourmetizar vale realmente a pena? Não existe uma resposta melhor para isso do que na minha sincera humilde opinião. Não, não vale a pena, porque você não fideliza o seu cliente através de uma embalagem bonita. Pode ser que ele compre com você uma vez, mas o que vai definir, o que vai fidelizar realmente ele, é o sabor, é o gosto, é a qualidade do produto. Então, não necessariamente você tem que investir no termo gourmet no seu produto. Ah, o brigadeiro gourmet. Sim, eu vou ser sincera com vocês, às vezes eu uso. Por quê? Para tentar explicar um pouquinho melhor que aquele meu produto, eu tento usar a roupagem original do termo gourmet. Eu tento mostrar que o meu produto tem uma qualidade excepcional, não somente pela embalagem, eu gosto muito de embalagem nos produtos, mas também pela qualidade dos produtos. Não gourmetize, gente. Não façam doces. Criem momentos, criem um momento importante para o seu cliente. Então, use o termo gourmet com qualidade, use o termo gourmet com muita sabedoria, não invista somente em embalagem, invista no melhor que tem no mercado. Crie momentos para o seu cliente. E é só isso aqui. Se você gostou desse vídeo, eu estou procurando vídeos mais rapidinhos, que podem sintetizar um pouquinho melhor, vídeos rápidos, curtos, para que você não tenha desculpa para não assistir. Então, clique aqui, onde quer que esteja, se inscreva no meu canal, clique no sininho e curta se você gostou. Ah, e recomende para os seus amigos. Obrigada, viu?